E o Manolos, beleza? Aqui quem fala é o Diogo do CBA Gameplay, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje é dia de pequeno unboxing, sim, mas muito importante pra gente. É o dia do Gold Turbo, o nosso amigo Gatip-Tip. Cara, eu tô muito curioso pra saber como a Takara vai desenvolver... É... Deixar, mandar pra galera o resto das peças. Pra gente, então, falta agora a base, falta o Drive e também o disco. Eu chuto que eles vão mandar o disco na próxima, já que eu vi um leak por aí, em algum lugar. Talvez seja, mas eu tô me perguntando de que forma que eles vão enviar essas peças, cara. Tá vindo pela CoroCoro ou se você faz uma compra, dependendo do lançamento, acima de 2.000 yenes, aquilo... Isso... Essas paradas. Mas eu não sei, cara, sabe quando você tá achando que uma peça, pelo menos, eles vão dar uma dificultada? Pois é, vamos ver. Eu só queria falar isso pra vocês antes de começar a mostrar esse cara aqui, beleza? Então vamos lá, vamos para o unboxing. Valeu, falou, não liga não, eu tô assim porque eu acabei de acordar. Foi! Vamos lá, aqui está a nossa caixinha linda, maravilhosa. Dragon Girl, Gordo Tabo Bashan. Aqui a gente tem o Drum na capa, cara, muito bonitinha essa caixa. Olha, aqui a gente tem o... Tá, eu não consegui ler esse candido. Aqui a gente tá falando que é um gatinho com chip. Tá ok, aqui tem mais ilustração, ó, do Drum. Muito bonitinho. As duas coisas da mesma forma, mais uma ilustração do Drum aqui, ó, bonitinho. É isso aí. Vamos lá, vamos abrir esse cara aqui. Cara, eu não quero estragar essa caixa, tá muito bonitinha. Olha só, beleza. Oh! Mais nada dentro da caixa. Não, aliás, tem mais alguma coisa? Não, mais nada dentro da caixa, beleza? Eu vou deixar a caixinha aqui. E olha aqui como é que veio o nosso amigo. Olha só. O gatinho com chip. Que bonito, hein, cara? Vamos abrir aqui. Ah! O gatinho com chip. Gold Turbo. Baixo. Cara, bonito, hein? Olha só. Lindo, 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 lindo. Caramba, que bonitinho, meu. Bom, sendo assim, então, agora a gente tem... Esse cara Gold, o peso, e esse cara. Bom, a gente vai colocar ele, então, usando essa base, no efeito visual. A gente vai ver como ele fica no Rock e como ele fica no Grand, beleza? Então, vamos lá. Vamos ver como ele vai ficar, primeiramente, no Ace, beleza? Vamos lá. Vamos colocar o nosso peso Gold, o Zen, aliás, Gold, né? E o nosso amigo Dragon. Olha só isso, cara. Gatinho com chip Dragon. Gatinho com... O... A gente fecha aqui. Vamos ver como ficou por inteiro, né, meu? Olha só, gente. Uau! Cara, vai ficar muito lindo, hein? Olha só Cara, a gente vai ver o efeito visual de cada um Beleza? Cara, que lindo Que lindo A distância, olha Vamos ver agora como ele fica no rock Opa Desde o cara aqui no rock Ele vai ficar mais bonito, hein? Oh Gatinho Vamos lá Caramba Meu Vamos ver, nossa No rock não tem jeito, né, meu? Base preta é uma excelência Olha que lindo, cara, que ele ficou Cara, no rock ele ficou Muito lindo Uau Olha só, meu Lindo, lindo, lindo Uou, vamos ver agora No grand Como ele vai ficar Lá Peso Gatinho 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 Uou Acho que vai ficar bonito, hein? Vermelho com amarelo, né? Uou Cara, que lindo Olha Nossa Grand Dragon E o rock ele ficou muito lindo Gostei muito do Ace Mas, cara Essas cores são mais quentes, né? Fica mais bonito, cara Olha só que lindo, gente Meu, que lindo Olha só Maravilhoso Vamos ver o efeito visual Vamos ver o efeito visual agora, gente? Bom, e depois vocês vão dizer pra mim no comentário Qual base que vocês mais gostou Que você achou mais bonito Esse gold chip Com esse também peso, tá bom? Vamos fazer o efeito visual deles agora Valeu? Vamos começar pelo grand, tá? Vamos ver Olha, ficou bonitinho, cara Joguei ele meio fraquinho, só pra Olha só Ficou bonito, gente Gostei do grand E você? Vocês gostaram do grand? Olha só Muito bonito, né? Vamos ver o rock agora Nossa Que lindo Olha Olha, o rock dragon tá sendo um dos meus preferidos até o momento Viu? Vamos ver o ace dragon como é que vai ficar Nossa, que lindo Olha Acendeu muito, cara Ficou muito aceso Olha só Que maravilha Uau Lindo, lindo, lindo Gostei muito do rock dragon, hein? Vamos ver o ace dragon agora Vamos lá com o ace dragon agora Gold Uau É, gostei, gostei, gostei desse dragon também Todos ficavam bonitos, né? Mas eu acho que, bom Eu já prefiro Eu gostei muito do rock Bom, apesar que ele vai ficar todo gold no final Mas por enquanto Ele ficou muito bonito no rock dragon, viu? Olha só que maravilha Vamos ver ele parar dessa vez Vamos ver como ele vai parar Opa Não parou de frente pra nós É, ficou bonito, né, gente? Bom, bom Agora vamos fazer o seguinte, gente Olha só Eu quero montar Essas peças Junto com vocês Tá bom? Tá bom? Eu vou guardar essas duas peças Esse peso Tava oficial aqui no ace dragon Porque ele ficou lindo demais Ele combinou com essas partes aqui Gold Mas eu vou Guardar esse carinha aqui Pra não desgastar Tá bom? Eu vou guardar essas duas peças E toda vez que a gente pegar uma peça nova Eu remonto eles em cada parte Pra vocês E a gente vai fazendo efeito visual Até completar o day Inteiro Então É isso aí Meu amigo Esse dragon Eu sinto muito Mas você vai voltar Para a sua forma Original E não nerfada No modo gold E é agora A gente vai voltar A usar o ice dragon Dessa maneira Tá bom? Essas duas peças Vai ficar guardada E conforme a gente for montando A gente vai mostrando aqui no canal Pra vocês Beleza? Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Não esquece de se puxar o like Aqui no cantinho do vídeo Eu nunca sei se é desse lado Ou se é desse lado Eu te vejo logo mais Daqui a pouco Daqui a algumas horas No... 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 Qual vídeo? Eu tô tão perdendo, gente Nossa, é tanta coisa Ah, no unboxing do Brad Barra Multi Tá? Então fica ligado Um grande abraço Fique em paz Valeu Falou Falou Tchau